Vila Nova de Gaia assistiu hoje ao primeiro furo de um túnel da Metro do Porto em 10 anos. A uma profundidade de 23 metros e com um diâmetro de 42, a futura estação de Manuel Leão já tem acesso ao viaduto de Centovídeo, através do túnel de 160 metros de comprimento. É um marco, como disse, histórico, muito importante para o desenvolvimento desta empreitada que nós queremos colocar em funcionamento no início de 2024. Portanto, o que estamos a fazer aqui hoje é mais um passo nesse sentido. Como quem bate à porta, ansiosa pela luz do dia, a maquinaria pesada derrubou os últimos dois metros de rocha que separavam os trabalhadores dos dois lados do túnel. Com a luz do dia, dá-se mais um passo importante rumo à extensão da linha amarela do metro até a Vila Deste. Em obras de túneis, normalmente, isto é sempre um marco muito importante quando realmente conseguimos ver a luz ao fundo do túnel. É uma primeira fase ainda deste túnel, mas sim revela que o trabalho de muitas horas diurnas, noturnas, de trabalho, de empenho de segurança, de qualidade, e finalmente vemos isto a ser concretizado e com toda a satisfação para os trabalhadores que aqui estão e que realmente é mais um marco e motivo de motivação para continuar o trabalho com segurança e afim. Para completar a ligação à estação de Centovídeo, será ainda necessária a ligação através de um viaduto atualmente em construção e com conclusão prevista para 2024. A luz, a Metro do Porto, adiantou ainda que pretende lançar, até ao final do ano, um concurso público de 90 milhões de euros para adquirir 32 novos veículos. A Láquil da Câmara A Láquil da Câmara A Láquil da Câmara Obrigado.